Nessa aula, você vai aprender como economizar tempo realizando os seus cortes. Por que que eu resolvi gravar essa aula? Porque ontem, uma mentoranda minha me mostrou um corte que ela tava fazendo, um arquivo que ela tava preparando no Silhouette Studio. Aí, eu olhei e falei assim, por que que você tá fazendo corte duplo, sendo que isso vai levar o dobro de tempo para ficar pronto? E ela me falou, porque se eu colocar uma do lado da outra, a lâmina do Silhouette Studio vai passar duas vezes no mesmo lugar. Aí, eu falei pra ela, tá, mas tem um jeito de resolver isso? E pensando nisso, eu resolvi gravar essa aula pra vocês entenderem. Primeiro, a diferença entre corte duplo e corte simples. E segundo, pra que com essa dica, vocês consigam economizar tempo nos cortes que vocês fazem na Silhouette de vocês. Essa dica vale pra qualquer plotter de recorte. Então, mesmo que você não use a Silhouette, assista esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai começar a ganhar tempo num simples corte. Muito bem, estamos aqui no Silhouette Studio e o objeto em questão era uma tag retangular. Como que ela montou essa tag? Ela simplesmente colocou uma tag do lado da outra. Você pode fazer isso de maneira manual, copiando Ctrl e flechinha do lado. E aí, você vai abrindo aqui o espaço entre as suas tags. Ou você seleciona uma tag, vem na ferramenta replicar e coloca preencher página. O estúdio vai fazer uma montagem automática pra que você posicione as suas tags. Ok. O que vocês estão vendo aqui, esses espaços, isso nós definimos como corte duplo. Ou seja, a lâmina vai ter que passar aqui, depois vai passar aqui, depois vai passar aqui. Qual tinha sido a minha sugestão pra ela? Que ela colocasse uma tag do lado da outra. E aí, ela me disse a frase. Mas, Jana, a lâmina vai passar duas vezes no mesmo lugar. Sim, vai. Então, como que você muda o corte duplo, que é esse espacinho entre as suas tags, para o corte seco, que é o corte grudadinho, mas fazendo com que a sua máquina não passe duas vezes no mesmo lugar? Simples assim. Vamos fazer a montagem. Então, nós vamos posicionar as nossas tags aqui. Eu vou duplicando. Ctrl e flechinha pra baixo, pra duplicar. E deixar exatamente na posição que eu quero. Coube na minha página? Coube. Tá aqui. Esse é o corte seco que eu realizarei na minha máquina. Vou selecionar tudo, vou agrupar, botão direito do mouse, agrupar. Já, pra garantir, clico em enviar e coloco sem corte, porque eu não quero que faça o corte dessas tags. Volto no design, pego a minha ferramenta linha e clico pra ancorar uma linha aqui. Aperto shift no meu teclado pra minha linha ficar reta. Vou mudar a cor dessa linha aqui pra vocês verem bem certinho. Então, eu venho estilo de linha, cor de linha, e vou colocar uma cor azul, e vou engrossar, só pra vocês poderem ver bem o que que eu tô fazendo aqui, certo? Estou com o meu primeiro corte aqui. Centralizo ele no meio das minhas tags, duplico, Ctrl e flechinha pro lado, e arrasto, ou ando com o meu mouse, até o meu próximo corte, ok? Seleciono os dois com o shift, Ctrl C, Ctrl V, e rotaciono. Vou posicionar isso daqui no meu corte horizontal, no meu primeiro corte horizontal. Vou reduzir, Deixar assim, e vou Ctrl flechinha pra baixo, trazendo para o próximo corte. Ok? Tá pronto o meu corte seco. Vou pegar um retângulo, e vou fazer o retângulo do corte das minhas tags. Pronto. Entenda bem, se eu deletar a minha arte, é isso aqui que eu vou mandar cortar no Silhouette Studio. Agora eu volto tudo pra mesma cor, que pode ser vermelho, ou pode ser preto, deixo uma espessura padrão, botão direito a grupo, e eu tenho uma matriz de corte. O que que eu vou fazer com isso daqui agora? Arquivo, salvar como, salvar no disco rígido. Salvarei como? Matriz, corte, tag, 5 por 5 centímetros. Ok. Toda vez que eu tiver uma tag de 5 por 5 centímetros, eu abro essa matriz, faço a montagem da minha tag, e coloco aqui, centralizado, pra eu realizar esse corte, e economizar tempo. Ai, Janaína, mas que frescura. Não é frescura. O que vocês precisam entender é, todas as ferramentas que nós temos ao nosso alcance, para economizar o nosso tempo, e fazer com que ele renda mais, são muito importantes pro nosso trabalho. Essa matriz, você fará uma única vez, e poderá usar pra diversos tipos de serviço, pra diversos tipos de tag. Lembrando que também, pela tag ser retangular, você pode fazer o corte no estilete, mas caso você queira cortar na sua máquina, faça o corte seco. Isso faz com que você economize muito tempo. Até porque tem uma pergunta. Se o corte seco não fosse mais rápido, por que as gráficas, as grandes gráficas, usariam o corte seco, ao invés do corte duplo? Sem contar que, se você aprende a fazer esse tipo de corte, e coloca as linhas de duas cores, você consegue fazer cartelas de adesivo. Se você quer ver um vídeo, de como fazer cartelas de adesivo, deixa aqui nos comentários, que você quer ver esse vídeo, que eu prometo que eu volto aqui gravar. E se você não sabe configurar, esse corte avançado, eu vou deixar o link, aqui embaixo desse vídeo, pra você ir pra essa aula, e aprender a diferenciar os seus cortes, colocando eles exatamente, na espessura e na força, para trocar a função de corte, e a função de vinco, pra também economizar tempo nisso. Se você não é inscrita no meu canal, eu peço que você se inscreva. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. E se ficou alguma dúvida, sobre como fazer isso, também deixa nos comentários, que eu volto a responder.